Olá meus amigos, estamos aqui de volta a nossa nova temporada de lives Regras do Jogo e o que eu faço nessas lives é falar sobre como que é o jogo dos negócios, pelo menos a minha experiência passar para você a experiência que eu acumulei nesses 24 anos como empresário e a gente vai falar aqui, vai falar sobre o que eu chamo de Regras do Jogo vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo uma vez, que me deu uma grande lição uma vez eu estava no, eu fui convidado pelo Roberto Chin, a Chique, pessoa muito querida e ele tem uma banda, ele toca para caramba, ele toca guitarra, toca muito e ele me convidou, eu estava com um grupo de amigos lá em São Paulo para ir num bar que ele ia tocar com a banda dele, eu falei, pô legal, vou lá e aí eu fui lá com os amigos e tudo, a gente foi lá para o local, eu esqueci o nome do bar e... dinossauros? eu acho, não, dinossauros é o nome da banda, putz, não lembro, não lembro e aí eu estou lá e ele sabe que eu gosto de cantar porque eu cantei, eu cheguei a cantar em barzinho, MPB, eu tocava violão em voz e tal mas ok, saiu um monte de história mas ele sabe que eu gosto de tocar, que eu toco, que eu gosto de cantar também, tudo, legal e ele chegou e uma dada hora, eu estava lá no bar com o pessoal e ele me chamou, ele falou, Conrado, vem aqui, no microfone, ele estava lá no microfone entre uma música e outra, ele chegou e falou, Conrado, vem cantar um pouco aqui aí estavam meus amigos todos lá, eu olhei e falei, ah, não, imagina, não, não, não aí ele falou, vem, vem cantar, não, não, não precisa, vem, Conrado, vem aí tá bom, vai, eu vou e aí todo mundo, é isso aí, Conrado, vai lá, vai lá falei, beleza, aí eu levantei, fui lá no, fui lá, fui lá pro palco, né, fui me encaminhando e daí o vocalista dele, que cantava muito bem, com sinal, chegou pra mim e falou, tá, então qual música que você quer cantar? eu falei, ah, eu toco, geralmente eu canto MPB aí ele falou, não, a gente aqui só toca rock, rock norte-americano, não toca nada brasileiro aí eu descobri que eu já estava fora da minha famosa zona de conforto, né aí eu olhei e falei, não, deixa eu ver as músicas que tem aqui, né aí ele pegou lá a pastinha de músicas, né, aí eu fui passando lá, era plástico ainda aqui, sabe, plástico com a letra dentro, com as sífilis, aí eu fui passando, fui passando tipo, ACDC, Oxnade, falei, cara, Gênesis falei, meu Deus, eu não sei cantar nada disso aí eu encontrei Let It Be, não Let It Be, não, Hey Jude, Hey Jude Beatles, Hey Jude, eu encontrei Hey Jude e aí eu olhei e falei, não, Hey Jude é MPB, só que é em inglês, vou cantar Hey Jude, então aí eu falei, não, Hey Jude, eu falei, ah, legal, beleza aí todo mundo começou a se arrumar e tal, não sei o que, aí eu subi lá, peguei o microfone cara, aí eles começaram, só que eu estava sem retorno, né e eu não tinha ensaiado, imagina, eu subi lá pra, tá, e eu também não sou exatamente um cantor, eu sou um treinador, não um cantor, né e daí eu comecei, né, aí eles tocavam, e eu tentando achar o tom Hey Jude e tentando, né, achar o tom e aí foi lá, Don't Make It Bad e eles, com o pessoal tocando, e o vocalista do lado, fazendo back vocal no outro microfone, né, ele lá falando e eu lá e eu não achava o tom de jeito nenhum e eu lá desesperado, suando, já tentando achar o tom e aí uma dada hora, e aí acabou a estrofe, né e aí o vocalista, pra não fazer tão feio na frente de todo mundo pra o pessoal não ir embora ele chegou e assumiu e aí ele começou Hey Jude e aí eu Don't be afraid e aí eu comecei e aí foi, ele foi até o final da música e eu fui fazendo back vocal cara, foi vergonhoso foi vergonhoso a única coisa que eu tenho a dizer é isso foi vergonhoso e eu saí de lá e todo mundo lá e o Conrado mandou bem meus amigos, né, eles me amam, né você mandou bem, você mandou bem e eu cheguei e falei não, cara, eu não mandei bem foi horrível, cara foi horroroso foi péssimo eu tenho autocrítica foi muito ruim e aí tudo bem, eu fiquei lá conversando e tal aí chegou no final do show eu fui falar com o Shinya Shik com o Roberto e o Roberto ele tem uma característica que eu adoro ele e a irmã que é a Roseli ele tem uma característica que eu amo aquela característica que é ele tem que falar bem ele tem que fazer um elogio ele não ele não chega e fala Conrado sempre foi muito mal não, ele faz um elogio sempre, sempre faz um elogio sempre e eu gosto muito dessa característica eu aprendi com ele isso cara, faça um elogio busque o que tem de bom e ele olhou pra mim e é difícil, né difícil, difícil fazer um elogio ele olhou pra mim no final pegou no meu ombro quem falou? Conrado e eu lá, né meu Deus o que vai sair, né você foi muito corajoso e foi exatamente isso, cara eu fui muito corajoso foi exatamente isso eu simplesmente fui eu fui achando que ia ser uma coisa mas na verdade foi outra eu fui só que o lance é o que eu trouxe essa história aqui? que eu quero falar sobre uma palavra que é a palavra limite limite normalmente numa empresa a gente existem existem vários tipos de empresários mas existem dois tipos que são muito característicos aquele empresário que olha e fala aquele é o meu limite então eu não vou passar dali e aquele empresário que fala eu não sei onde é o meu limite então eu vou continuar avançando são dois tipos bem diferentes e que conhecem conhecem grandezas diferentes de crescimento você só descobre cara, guarda isso anota isso anota isso isso pode mudar completamente a tua visão sobre negócio como mudou a minha visão sobre não só negócio como vida também a partir do momento que eu entendi nessa situação o que tinha acontecido você só descobre o seu limite depois que você passa dele enquanto você não passa do seu limite você não descobre onde é o seu limite você só descobre o seu limite depois que você passa do limite depois quando eu estava no palco cantando desafinado eu descobri que o meu limite tinha ficado lá atrás eu avancei eu rompi eu rompi o limite olhei para trás e falei nossa cara o meu limite ficou tipo há uns 20 minutos atrás olha o meu limite lá olha ele lá embaixo você só descobre o limite depois que você rompe ele que você se encontra num lugar completamente estranho fazendo coisas que você nunca fez enfrentando desafios que você nunca tinha enfrentado antes aí sim você descobre o seu limite aí você identifica o limite por que esse conceito é tão importante foi importante para mim muito importante para mim e continua sendo muito importante e eu ensino isso eu mostro isso para que você tenha essa consciência quando você tem um negócio você pensa eu estou trabalhando demais então eu vou contratar uma pessoa ah não mas eu nunca contratei ninguém e se eu nunca contratei ninguém eu não vou saber lidar com essa pessoa eu não vou saber liderá-la ela vai me passar perna eu vou pagar ela não vai trabalhar e por aí vai e você começa a criar diversos cenários na sua mente que são cenários que não necessariamente são verdadeiros são suposições de futuro são possibilidades o futuro tem milhões infinitas possibilidades e se você não é a mãe de Ná não sei quem lembra da mãe de Ná se você não é a mãe de Ná que previa o futuro no Fantástico na década de 80 eu acho ou 90 e você não você não previa o futuro você não tem a mínima ideia do que vai acontecer é lógico se você ah vou romper o meu limite vou pular de um prédio de 16 andares vou pular lá de cima e vou ver o que acontece você sabe você vai morrer você vai se participar no show e vai morrer então não é disso que eu estou te falando o que eu estou te falando são dos medos imaginários não são dos medos verdadeiros tem coisa que você tem que ter medo mesmo você tem que você tem que preservar a sua integridade física tem coisas que você tem que ter medo ponto agora quando você quando você começa a ter a ter o Flávio estava falando a mãe de Iná só previa desgraça exatamente só alguém vai morrer uma pessoa muito conhecida vai morrer nesse ano lógico muitas pessoas morrem e de qualquer maneira se tinha mérito ou não não vou entrar na discussão aqui mas o ponto é quando você quando você começa a criar um futuro na sua mente aquilo pode acontecer ou não você não tem o mínimo controle sobre aquilo agora existem dois tipos de futuro que você cria na sua mente o primeiro tipo de futuro é o futuro que você vai construir o segundo tipo de futuro é o futuro que você tem medo que aconteça são dois tipos de futuro completamente diferentes eu tenho medo que aconteça tal coisa cara você não sabe se vai acontecer ou não então vai vivendo você não sabe você não tem a mínima ideia agora eu quero construir naquele futuro então você vai lutar para construí-lo quando você tem uma empresa você tem que o tempo todo pensar o que eu vou construir pra onde que eu estou indo o que que eu estou construindo de fato é importante você pensar isso porque você vai descobrir em algum momento que você estará num lugar em que ali você vai ter que decidir se você avança ou não porque você pensa que aquele lugar é o seu limite você acha que aquele lugar é o seu limite você apenas acha que aquele lugar é o seu limite talvez não seja você só vai descobrir se aquele lugar é o seu limite ou não depois que você passar daquele lugar depois que você romper aquilo que você acha que é o seu limite imaginário e o seu limite imaginário é que cria o seu medo imaginário aquele primeiro tipo de futuro o futuro do qual você tem medo tem uma frase que é atribuída ao Johnny Depp não sei se é dele ou não mas pelo menos na enzima de quotes do Instagram parece como sendo dele ele é o nome famoso então nem deve ser mas dá igual que é você não sabe o quão forte você é até que você precise sê-lo você não sabe o quão forte você é até que você precise sê-lo ou seja ser forte o suficiente para aguentar uma barra você é muito mais forte do que você acha que é você é muito mais mais inteligente do que você acha que é você é muito mais rápido do que você acha que é muito mais muito mais o problema é que geralmente a gente toma o nosso a nossa capacidade por eventos passados lá quando eu era criança eu lembro que aconteceu isso, isso, isso e a partir dali eu descobri que eu não era uma pessoa forte o suficiente quando você era criança tipo 30 anos atrás você aprendeu um monte de coisa você aprendeu um monte de coisa você cresceu você aprendeu você tem novas habilidades então você sabe muito mais do que você sabia nem que ah, ontem eu não consegui fazer isso então hoje talvez eu não consiga não, talvez agora você consiga porque de ontem pra hoje você cresceu inclusive o fato de você não ter conseguido fez com que você amadurecesse a gente amadurece o tempo todo e a gente aprende novas possibilidades o tempo todo então quando você não conseguiu alguma coisa em algum tempo passado isso não é nenhuma cara, isso não quer dizer absolutamente nada com relação se você vai conseguir isso no tempo presente ou não e mesmo que você não consiga quando você não consegue você aprende o sucesso tem duas partes a primeira parte é a tentativa a segunda parte é o erro e só depois disso você chega no sucesso primeiro você tem que tentar você tem que se dar ao trabalho você tem que ir lá e fazer a coisa a segunda coisa é você vai errar e quando você erra você descobre eu passei do meu limite está tudo bem porque quando você passa do seu limite você expande ele porque você aprende o que há depois daquilo que você achou que era o limite você aprende e quando você aprende você da próxima vez consegue ir um pouco mais longe e aí você erra de novo e da próxima vez você consegue ir um pouco mais longe eu me lembro que eu estava fazendo prancha em algum dia da minha vida prancha aquilo que você fica assim no chão aqui está o chão e aí você fica você fica assim com os dois cotovelos apoiados no chão com os dois pés aqui no chão sem encostar o joelho no chão ficar retinho e ficar parado é um negócio que se você não tem o teu core nessa região aqui do core que lombar abdominal essa região aqui se ela não for forte o suficiente o que acontece é que você começa a tremer que nem uma vara verde e o personal meu personal na época falou uma frase que eu nunca mais esqueci eu lá tremendo suando ali tentando desesperadamente continuar e eu falei cara não está dando aí ele falou continua porque senão a gente nunca vai saber onde é o seu limite a palavra limite de novo eu achei aquilo genial que é exatamente isso se você não continua você nunca descobre onde é o limite porque você não foi longe o suficiente para descobrir onde de fato você não aguenta mais na empresa você lida com limites o tempo todo o tempo todo você lida com medos imaginários o tempo todo ah não vou fazer isso porque pode dar errado sim pode dar errado e provavelmente vai dar errado e está tudo bem está tudo bem vou contratar o meu primeiro colaborador estou com medo tudo bem é o famoso vai com medo mesmo né porque só depois de você contratar é que você vai descobrir a possibilidade de futuro que de fato é o futuro de verdade e não a possibilidade imaginária com medo imaginário só depois que você for lá e fizer é que você vai descobrir senão o que vai acontecer é que você vai travar uma parte da sua vida simplesmente pelo medo de um futuro que você nem sabe se é de fato o futuro que vai acontecer ou não você constrói o teu futuro no presente tomando decisões no presente o futuro não acontece quando ele chega o futuro começa a acontecer quando você toma uma decisão e aí sim o futuro começa a acontecer quando você toma uma decisão quando você toma uma decisão o teu futuro o teu futuro começa a acontecer quando você toma uma decisão decidi, vou contratar decidi, vou assinar com aquele cliente decidi, vou abrir uma franquia decidi, você decidiu a partir do momento que você decide por isso que eu guardo comigo, todos os dias da minha vida essa pulseira aqui sucesso é uma decisão porque eu sei que eu não terei sucesso enquanto eu não tomara uma decisão e não é uma decisão só não é decisão todo dia, todo dia todo dia eu tenho que tomar a decisão de ter sucesso, todo dia eu tenho que tomar a decisão de ter sucesso, sucesso seja lá o que sucesso significar pra qualquer um aqui, sucesso pra um significa dinheiro, outro significa morar na praia, outro significa viajar muito, outro significa ter uma empresa cara, tanto faz você é que dá o significado de sucesso você é que dá o significado de sucesso eu penso muito nisso muito na questão do limite, na questão do sucesso na questão das decisões eu penso muito o tempo todo eu fico pensando será que eu estou expandindo o meu limite sobre o mundo ou será que eu estou confinado num limite imaginário que eu não tenho certeza se é ou não o tempo todo eu estou pensando em expandir o meu limite fazer com que o meu limite fique cada vez maior a questão não é você tem um conceito que eu gosto muito também que a questão não é você você sair da zona de conforto a questão é você expandir a sua zona de conforto como assim, Conrado? expandir a zona de conforto significa você tornar aquilo que não era confortável pra você confortável isso é expandir a sua zona de conforto não é sair da zona de conforto só que pra você expandir você tem que sair porque você tem que romper o limite da zona de conforto e lá pra fora entender como esse lugar aqui funciona pra daí você se sentir confortável aqui e aí você está aqui quer dizer isso daqui é a tua zona de conforto você expande e é o que acontece você aumenta a zona de conforto você expande a zona de conforto você se sente confortável em lugares que você não estava confortável antes cara pensa nisso pensa nisso eu penso o tempo todo nisso eu me lembro que quando quando eu quando eu estava na faculdade lá atrás lá atrás lá na faculdade que eu larguei a faculdade e aí Eduardo até agora guarda a posição da sua empresa Eduardo manda um inbox eu não sei o que você está falando mas manda um inbox pra mim aqui no whatsapp manda um inbox pra mim aqui no whatsapp pra mim Conrado Adolfo manda um inbox pra mim aqui no whatsapp explica a situação me fala o teu whatsapp pelo whatsapp não pelo instagram manda um inbox aqui pelo instagram explicando já mandou? não então manda de novo manda agora manda agora e depois eu vou ler lá e mando pra minha equipe lá manda agora tá bom? então quando eu estava quando eu estava na faculdade aliás eu tenho um monte de inbox lá e tem muitos que cara eu não consigo nem ler manda agora que depois que eu terminar aqui eu vou ler então quando eu estava na faculdade eu fiz engenharia eu fiz 3 anos de engenharia depois eu saí e eu vi que cara não era aquilo mas o que aconteceu foi eu uma dada hora eu olhei e falei cara eu eu quero sair eu não aguento essa faculdade não dá eu fazia ITA faculdade militar não tem nada contra o ITA é uma baita faculdade mas não era pra mim e eu olhei e falei cara isso não é pra mim isso não é não é não tá dando e quando eu larguei a faculdade eu me joguei em um lugar completamente desconhecido e aí eu saí para montar um negócio e tem muita gente aqui que eu tenho certeza que aconteceu a mesma coisa que saiu de um emprego largou a faculdade saiu mudou de cidade para montar uma empresa você se jogou num lugar completamente desconhecido e você tá aqui você tá aqui e você pode falar o seguinte Conrado eu tô aqui mas eu tô mal pra caramba eu tô cara eu tô eu tô quase quebrando eu então eu tô não sei o que eu tô fazendo eu tô com a síndrome do impostor às vezes eu olho pra minha equipe e falo quem que eu tô fazendo aqui eu não sou líder dessa galera tudo bem mas você chegou até aqui agora o que você tem que fazer é entender como que as novas regras desse novo jogo se comportam existem novas regras sempre que o jogo muda as regras mudam se você saiu de um emprego pra montar uma empresa você não é mais o empregado o seu modelo mental tem que ser diferente só que a gente foi treinado a vida inteira pra ser empregado e tá tudo bem não tá de errado com isso desde que você não queira ser empreendedor aí você começa a ter choques de modelos mentais quando você monta um negócio você expande o teu limite você acabou de ir pra um lugar que você não sabia como era antes a empresa que eu tenho hoje expandiu o meu limite por quê? porque eu nunca tive o tamanho de empresa que eu tenho hoje já tá crescendo ela tá grandinha já e tá crescendo eu enfrento hoje novos problemas problemas que eu não enfrentava antes problemas que eu nunca enfrentei antes porque a empresa tá maior eu nunca cheguei como empresário ao tamanho de empresa que eu tenho hoje isso significa novos problemas significa um novo modelo de gestão significa uma nova meta de vendas porque quando a empresa era pequenininha a meta era muito baixinha eu mesmo ia lá e eu mesmo vendia pronto, acabou tá tudo certo só que agora não dá mais a empresa tá maior a meta é maior então eu preciso de mais gente e se eu preciso de mais gente eu preciso de mais gestão eu preciso de líderes eu preciso de liderança da minha liderança uma liderança diferente novos problemas que eu nunca enfrentei antes isso é romper o limite você se você está em uma empresa que tem problemas que você já conhece que você conhece todos os problemas que você tá simplesmente ali cara tocando a vida você não está crescendo porque você não está enfrentando problemas novos crescer é você ir para lugares que você nunca foi então você está enfrentando problemas que você nunca teve isso é crescimento você enfrentar problemas que você nunca teve uma empresa que fatura cem mil tem problemas completamente diferentes de uma empresa que fatura um milhão mês e a empresa que fatura um milhão tem problemas completamente diferentes da empresa que fatura dez milhões mês são outros problemas ou seja lá atrás você falava nossa eu faturava dez mil reais por mês agora eu tô faturando cem mil problemas totalmente diferentes você rompeu o seu limite você rompeu o seu limite de repente você sabia o que fazer até trinta mil por mês a partir dali você já não sabia mais e se você não muda o seu comportamento diante de um jogo novo o que acontece é que você se comporta de um jeito num jogo que já não exige não tem você não você não pode mais ter aquele comportamento então por exemplo a sua empresa de dez mil reais por mês você tinha um determinado comportamento de repente a sua empresa começou a crescer e agora ela tá faturando cem mil reais por mês e você continua com o mesmo comportamento da empresa de dez mil a empresa de cem mil ela exige um outro comportamento e aí o que acontece você bate num teto e daqui a pouco você volta pros dez mil reais por mês aí você faz a empresa crescer aí ela passa de um determinado ponto você sobe bate num teto e volta pros dez mil reais por mês e aí você fica batendo no teto batendo no teto batendo no teto e você não sabe porque cara eu nunca consigo faturar tem muito empresário pra mim chega pra mim e fala eu não consigo passar de cem mil reais por mês ou então eu não consigo passar de duzentos mil reais por mês não dá eu não consigo passar de um milhão de reais por mês não consigo se você não consegue é porque o teu comportamento é o comportamento da empresa anterior não da empresa nova que você tem é outro você precisa de outro comportamento e aí talvez você precisa contratar alguém talvez você precise liderar melhor talvez você precise cuidar mais do dinheiro teve um teto que eu passei que eu não passava e ficava lá batalhando 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 não conseguia não conseguia suando não conseguia mas por quê? porque eu não cuidava tão bem do dinheiro eu não cuidava então eu fazia dinheiro e daqui a pouco eu perdia dinheiro aí eu fazia dinheiro e daqui a pouco eu perdia dinheiro eu passei muito tempo e eu não entendia isso eu falei não, peraí peraí eu tô fazendo alguma coisa errada eu tô falando alguma coisa errada o que eu tenho que fazer então? e aí eu comecei a aprender eu comecei a adquirir conhecimento eu comecei a ler mais eu já lia bastante eu comecei a ler mais sobre assuntos específicos de negócio eu comecei a estudar gestão eu comecei a estudar finanças eu comecei aliás o primeiro livro de finanças que eu li que é muito bom que é empreendedores inteligentes enriquecem eu acho que é esse o nome do Cerbasi do Gustavo Cerbasi muito bom esse livro tá? pra quem quer começar a ler começar o assunto de finanças na empresa só pra começar ler esse livro empreendedores inteligentes enriquecem eu acho que é esse o título tá? ele tá no meu Kindle aqui depois eu vejo mas eu acho que é esse o título e então eu comecei eu comecei a estudar e quando você coloca conhecimento dentro da sua mente você expande a sua visão de mundo você expande o seu nível de consciência com relação a vida que você está vivendo e quando você expande o nível de consciência você consegue resolver os problemas que você não está conseguindo resolver porque enriquecem mais é isso tá? empreendedores inteligentes enriquecem mais então é isso aí bem que eu falei eu vi que tava faltando uma palavra ali empreendedores inteligentes enriquecem mais esse livro é muito legal pra ser tipo beabá das finanças de uma empresa então o que acontece então olha só aqui você está aqui aqui é onde você acha que é o limite ok? você acha que é o limite o que acontece é que você como você acha que é o limite você nunca chega aqui e você fala ah não, ali é o meu limite deixa eu ficar deixa eu ficar quietinho aqui chega, opa tô chegando no meu limite vou voltar e aqui é o lugar onde você de fato aprende porque aqui você não tá aprendendo nada você já domina esse jogo e aí você tem que romper esse limite e passar pro outro lado quando você passa pra esse lado inicialmente você está na sua zona de desconforto você não sabe como resolver os problemas que estão nesse lugar aqui você não sabe então pra você aprender a resolver os problemas que você tem nessa nova situação na situação de um faturamento maior na situação de ter fechado um contrato com um grande cliente porque ele exige mais na situação de você ter uma equipe maior você está nesse lugar aqui você está num novo lugar na sua empresa se você está aqui você não está aprendendo nada você está só administrando quando você vem pra cá aí sim e se aqui está dando errado está com o resultado não conforme dar errado significa resultado não conforme você esperar um resultado e tem outro você não aprendeu ainda você não aprendeu você está aqui lutando ainda como que você aprende como vencer a luta que você tem aqui quando você adquire o que? conhecimento com isso você expande a tua consciência você expande a quantidade de soluções que você consegue dar pra problemas e daí sim você consegue resolver os problemas enquanto você está aqui lutando você tem que ter conhecimento é conhecimento que expande consciência livre de consciência uma data da hora você já aprendeu aqui e aí você fala legal eu estou aqui tranquilo mas eu não vou passar desse limite e aí você passa quando você passa você cai de novo numa situação que você não sabe como resolver e daí você tem que ter o que? conhecimento você tem que aprender por isso que tem esse monte de livro que eles não são de enfeite não você tem que aprender você tem que aprender quando você aprende você começa a conectar coisas diferentes você tem um monte de peças aí na sua mente só que elas não conseguem se conectar pra resolver um problema aquele problema continua ali solto causando incômodo a você e você não tem peças o suficiente pra criar uma solução aprender e estudar significa você adquirir novas peças pra você encaixar com as peças que você já tinha aí dentro e daí o que acontece você encaixa e aí você descobre como resolver o problema só que com isso você tem que aprender antes e aprender significa expandir o nível da sua consciência você expande a sua consciência só que quando você expande a consciência você passa a estar num nível acima do que você estava e aí você resolve os problemas do nível anterior então funciona da seguinte maneira você aqui numa determinada situação está cheio de problemas e aí você acha que esse aqui é o seu limite quando você começa a estudar o que acontece é que você expande a sua consciência para ser capaz de ir pra um outro lugar só que você não foi ainda você não tomou decisões ainda mas você já é capaz e você ainda tem menos e de repente você resolve os problemas que estão aqui porque o seu nível de consciência já é maior só que aqui tem outros problemas só que você não foi até aqui ainda você está aqui só que você aumentou o seu nível de consciência você aumentou a sua capacidade suas habilidades mudou o seu comportamento novas regras comportamentos novos você mudou o seu comportamento e aí você falou o que? você resolveu os problemas desse nível aqui aí você não está aprendendo mais nada porque você já resolveu os problemas aqui você tem o que eu chamo de uma padaria funciona um estacionamento funciona eu boto um cara lá aí o cara cobra os carros entram os carros saem está funcionando e aí você não está crescendo uma dada hora você sente a necessidade de crescer e você assume um novo desafio você abre um outro estacionamento você contrata mais cinco pessoas você monta uma equipe de vendas você enfrenta você vai lá e você você deseja o ser humano ele é empreendedor por natureza senão a gente não tinha chegado como espécie até aqui você deseja avançar e aí você se lança num desafio novo de algo que você sabe que você não sabe resolver direito mas tudo bem você não sabe resolver direito mas você se lança aquele desafio o que acontece aqui tinha um limite você aqui já resolveu todos os desafios e aí você bum passa pra esse lado quando você passa pra esse lado agora você rompeu o seu limite anterior e você sabe disso só que você não quer voltar ou não dá mais pra voltar aqui você tem novos problemas problemas que você não sabe resolver o que acontece de novo você está naquela situação de cara não sei como resolver isso não sei como resolver isso eu não sei como resolver eu não sei como resolver eu não sei como resolver e aí o que acontece você começa a estudar você começa a estudar você começa a colocar mais informações dentro da sua mente quando você coloca mais informações dentro da sua mente você bum expande de novo a sua consciência quando você expande a sua consciência mesmo estando além do seu limite você começa a expandir o seu limite e aí de repente o seu limite começa a ficar mais distante agora você se sente confortável onde antes você se sentia desconfortável por quê? porque você começou a estudar começou a expandir o seu nível de consciência o seu limite começou a ficar mais distante e agora você resolve os problemas que estão aqui e aí de novo você chega numa situação confortável só que você quer empreender você quer ir além quando você resolve você bum vem pra cá quando você vem pra cá você começa a resolver um monte de problemas você começa a lidar com um monte de problemas você não sabe como aí você pergunta pra pessoas o estúdio o que acontece bum você expande o seu limite e agora você está de novo numa situação confortável é isso o tempo todo se você não reconhece esse padrão nas vidas de todas as pessoas do mundo da espécie humana você vai ter medo de enfrentar a zona que você não conhece você vai ter medo de passar do seu limite você vai ter medo de avançar é normal porque o medo ele é oriundo de uma percepção de futuro que não necessariamente vai ser verdade vai ser verdadeira não necessariamente ela vai ser verdadeira a sua percepção de futuro não é o futuro é apenas uma percepção você tem um negócio agora e você sabe que tem que expandir das duas uma ou você está numa situação confortável ou você está numa situação desconfortável duas opções se você está numa situação confortável você já aprendeu o que essa situação tinha pra te ensinar se você está numa situação desconfortável você tem que aprender com a situação entender o que aquela situação quer te ensinar e talvez o que você precise é você aprender outras coisas pra que você consiga aprender com aquela situação de repente a situação de repente você vai pra você muda pros Estados Unidos você não sabe falar uma palavra em inglês você chega lá e dá de cara com um monte de situações que você não sabe resolver cultura diferente idioma diferente placa de trânsito diferente você não tem como resolver a questão não sabe então você precisa fazer o que? aprender o que essa situação está tentando me ensinar? que eu tenho que aprender mais para resolver os problemas cotidianos e você vai estudar inglês e você estuda inglês e você consegue resolver mais problemas o que a situação atual do seu negócio quer ensinar a você? o negócio a empresa é como um bebê é como um bebezão ele fica pedindo coisas enquanto você não entende o que aquele choro quer dizer você não dá o que ela precisa e ela continua chorando então choro de bebê às vezes é fome às vezes é porque precisa tocar a fralda às vezes é porque ele está com sono se você não identifica o choro você não dá aquilo que ele precisa às vezes ele quer dormir e você está tentando dar comida para ele ele vai continuar chorando porque não é aquilo que ele quer na empresa é a mesma coisa quando a empresa ela entra num ciclo de quando ela tem um problema quando tem um desafio nela você tem que entender o que aquele desafio quer que você aprenda para resolver para resolvê-lo você tem que entender a empresa chora a empresa chora a empresa grita e daqui a pouco o show se transforma num grito o grito se transforma numa violência e se transforma num nada precisa quebrar então você tem que identificar não existe você eliminar o gap da empresa quero eliminar o gargalo você nunca vai eliminar o gargalo sempre existe um gargalo só que ele tem que mudar de lugar se você não faz o gargalo da sua empresa mudar de lugar você não está resolvendo o problema do gargalo por exemplo em empresas que geram leads a minha empresa é uma empresa que gera leads eu gero leads e os vendedores vendem para os leads então em uma empresa que gera leads você vai gerar leads contatos pessoas falando ligue para mim e tem a equipe de vendedores só que se eu tenho uma equipe de 10 vendedores e cada vendedor consegue atender 10 pessoas por dia consegue conversar com 10 pessoas por dia não adianta eu tenho uma capacidade produtiva de 100 leads de 100 atendimentos desculpa de 100 atendimentos não adianta eu gerar 500 leads porque eles não vão ser atendidos ou vender por dia o vendedor só consegue atender 10 pessoas com 10 vendedores eu consigo atender 100 leads a minha capacidade produtiva de atendimento é de 100 leads não adianta eu gerar 500 leads porque vão ficar 400 leads sem ser atendidos eu joguei dinheiro fora então o gargalo está na quantidade de vendedores porque eu tenho que aumentar a quantidade de vendedores para aumentar a quantidade de leads e aí de repente digamos que eu contrate 50 vendedores 50 vendedores consegue atender 500 leads por dia e eu estou gerando 500 leads por dia só que de repente eu por algum motivo não consigo mais gerar 500 leads por dia eu estou gerando 300 leads por dia bom, peraí eu tenho 50 vendedores com capacidade de atendimento de 500 leads 500 contatos e eu só estou gerando 300 opa, agora o gargalo está aqui o que eu tenho que fazer? resolver esse gargalo e eu resolvo o gargalo para mil leads opa, volta cedo o gargalo continua sendo aqui nos vendedores de repente eu aumento a quantidade de vendedores e consigo atender os mil leads só que agora eu não tenho digamos que seja um evento presencial a minha sala só cabem por exemplo sei lá 200 pessoas e mil leads vende para 300 opa eu tenho que aumentar a sala o tempo todo o tempo todo a sua empresa tem gargalos o tempo todo e o gargalo aparece um gargalo aparece quando você resolve o gargalo anterior quando você resolve o problema anterior o tempo todo a sua empresa vai ter gargalos e o gargalo só aparece um gargalo só aparece quando você resolve o gargalo anterior então quando você resolve um problema quer dizer que você estudou para expandir a sua consciência ter novas peças para fazer novas combinações de soluções para você resolver um problema que você tinha resolveu o problema agora o gargalo vai para outro lugar quando você resolve esse gargalo o gargalo vai para outro lugar quando você resolve esse gargalo o gargalo vai para outro lugar O tempo todo você está mudando o gargalo de lugar, e você só muda o gargalo de lugar quando você resolve o gargalo anterior, e você só resolve o gargalo anterior quando você passa do limite, descobre que passou, estuda e expande o limite, aí você resolve o problema que estava nessa zona aqui, que era a sua zona de desconforto anteriormente, e agora você transformou em uma zona de conforto, só que agora existe uma nova zona de desconforto que é o próximo gargalo da empresa. Percebeu isso? Não se limite, não se limite por aquilo que você acha que é o seu limite, vá além. Quando você vai além, você aprende com esse novo lugar que não era confortável para você. É por isso que empresários enfrentam desafios o tempo todo. É normal. Se você não está enfrentando desafios, é porque você não está crescendo. Não peça por menos desafios. Peça por mais sabedoria para enfrentá-los. E aí sim você vai crescer. A Camila está falando aqui muitos desafios. É normal. É normal. Ter desafios é normal. Existem duas maneiras de você enfrentar um desafio. Aprendendo como enfrentá-los ou não aprendendo como enfrentá-los. Se você não aprende, se você não estuda para enfrentá-los, você vai usar a famosa técnica da tentativa e erro, que é uma péssima técnica para se enfrentar desafios numa empresa. Porque tentativa e erro, toda tentativa custa. Então você enfrenta uma coisa, perdeu o dinheiro. Tentou, né? Você tentou de novo, perdeu o dinheiro. Tentou de novo, acabou a empresa. Por quê? Porque o dinheiro acabou. Então, tentativa e erro é uma péssima maneira de você enfrentar os desafios da sua empresa. Uma péssima maneira. Porque cada tentativa custa. Sai muito mais barato você aprender comprando um livro. Pode ser um curso também, mas um livro. Um livro. Custa tipo 49 reais na Saraiva, na Amazon. Vai. Um livro. Leia o livro. Leia o livro e daí você aprende como enfrentar o desafio. A partir do momento que você aprende a enfrentar o desafio, custa menos. Aprender a enfrentar o desafio vai custar próximo do preço de um livro. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco do que você ficar na tentativa e erro. Tentativa e erro numa empresa custa muito caro. Custa muito caro. Muito caro. Não enfrente os seus desafios com tentativa e erro. Não enfrente. Porque numa empresa isso custa caro. Muito caro. Muito caro. Aprenda. Então, existem duas maneiras de você enfrentar o desafio. Tentativa e erro e aprendendo. Ainda assim vai ser tentativa. Só que muito menos tentativas. Ainda assim, você vai tentar e errar. Só que você vai errar muito menos. Então, aprenda. Existem duas maneiras. Não peça por menos desafios. Peça por mais sabedoria para enfrentá-los. Lembra sempre disso. Compra um livro. Faz um treinamento. Aprende com alguém. Aprende com quem já passou pelos desafios. O que eu faço aqui nas lives. Nessa nova temporada das nossas lives. Regras do jogo. O que eu faço aqui, basicamente, é falar como eu enfrentei os meus desafios. Porque isso pode te dar um caminho para você aprender a enfrentar os seus desafios. Eu conto como eu enfrentei os meus desafios. E isso pode te dar um caminho para você enfrentar os seus desafios. Não existe fórmula mágica. Não existe elixir. Não existe voodoo, magia negra. Cara, não tem nada disso. É assim. Assim funciona. Assim não funciona. Assim, de vez em quando, funciona. Acabou. Simples assim. Simples assim. Sem... Cara, não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Se tem uma coisa que uma empresa não tem, é mágica. Ou você faz do jeito que tem que ser feito, ou você perde dinheiro. Acabou. E se você perde dinheiro muitas vezes, você perde a empresa. Acabou. Simples. Cara, verdade nua e crua. Verdade sem churumelos. Verdade nua e crua. Ou você aprende a fazer, ou você perde dinheiro. Acabou. E quando você perde dinheiro, você corre o risco de perder a empresa. Por quê? Porque a empresa vai consumindo o dinheiro. Simples assim. Você... Você tem desafios. Você tem desafios. Simples assim. Você tem desafios. E quando você tem desafios, você tem que enfrentá-los. Se você tem que enfrentá-los, você tem que aprender como enfrentá-los. Eu estou aqui para ensinar a você. Eu estou aqui para ensinar a você. Entendeu? É isso. Basicamente isso. Ensinar a você aquilo que eu fiz. A maneira como eu fiz. Como eu enfrentei os meus próprios desafios. E todo dia eu tenho desafio novo, tá? Aquilo que eu falei aqui no início da live. Todo dia eu tenho desafio novo. Não é uma... Não é assim. Ah, o Conrado já chegou lá e agora ele já sabe tudo o que ele tem que fazer. Lógico que não. Imagina. Ah, mas está longe disso. Longe. Muito longe disso. Todo dia eu tenho desafios novos. Todo santo dia eu tenho desafios novos. Principalmente quando a gente quer aumentar a empresa. Fazer a empresa crescer. Desafios novos o tempo todo. Não peça por menos desafios. Peça por mais sabedoria para enfrentá-los. Essa é a frase aqui da nossa live. Então comenta o que você aprendeu nessa live. E se tem uma coisa que eu gostaria que você tenha aprendido nessa live. Ou tivesse aprendido nessa live. É isso. Não peça por menos desafios. Peça por mais sabedoria para enfrentá-los. Ok? Meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de atração de clientes pagadores e qualificados? E não mais ficar perdendo tempo com um monte de curiosos que só ocupam o tempo dos seus vendedores, mas que não compram? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas. Como é que você cria um fluxo contínuo de clientes para a sua empresa? Então se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar. E você vai descobrir como criar isso para você e para a sua empresa.